A noite do dia 8 de maio, dia das mães, parecia tranquila até que Noriã percebeu que seu carro já não estava mais em frente à sua casa, onde havia estacionado. Quando nós chegamos tinha um carro preto na frente de casa, por isso nós botamos o nosso lá, do outro lado da rua. Ele ficou de olho, esperando o carro preto sair para poder botar o nosso aqui. De repente ele olhou e falou assim, a vaga está liberada, mas eu acho que alguém saiu para dar uma voltinha com o seu carro. Ele chegou até a brincar? Brincou. Ele chegou a dar uma procurada aqui em volta para ver se o carro estava por lá. Demoramos um pouquinho até a ficha cair e quando, uns 5 minutinhos, ligou para a polícia, mas até agora nada. O furto aconteceu por volta das 9 horas da noite no bairro Lagoa do Meio. A proprietária do Siena Prata fez um boletim de ocorrência, mas já se passaram 9 dias e ainda o veículo não foi encontrado. Eles tinham pistas, mas estão investigando, nada de concreto até agora. O mesmo aconteceu com o Cantilho, um dia após o caso no Lagoa do Meio. O Fiat Uno dele foi furtado no centro de Linhares. Eu fui fazer o curso e quando eu saí por volta das 22 horas, quando eu curvi a esquina, já verifiquei que o meu veículo já não estava mais aqui no local. E aonde que estava no local específico? Onde que estava o seu carro? O carro estava estacionado aqui, exatamente nesse local. Virei a esquina ali e já não encontrei mais, já não me deparei mais com o veículo. Foi um susto? Foi um susto, um baita de um susto. Logo após o susto, ele acionou a polícia que está investigando o caso. A esperança de Cantilho seria a câmera do hotel, mas no momento do furto, ela não estava funcionando. A câmera do hotel apenas filma, não faz gravação. E quando eu fui lá na Secretaria de Segurança, me falaram que teria uma câmera aqui, próxima à antiga Celsa, que poderia ter filmado. Fiz a solicitação, o FNDPJ, fiz a solicitação, enviaram as imagens, porém, naquele dia a câmera daqui não estava funcionando, as mais próximas também não estavam, estavam todos offline. Nos últimos meses, o índice de furtos e roubos de veículos aqui no município de Linhares aumentou consideravelmente, segundo o delegado de Crimes contra o Patrimônio. Para se ter uma ideia, do mês de janeiro até o mês de abril, foram registrados 58 furtos e 12 roubos de veículos. A equipe de investigação está trabalhando pesado para poder conseguir elucidar os crimes. A gente sabe que são casos isolados, mas eu não posso entrar em detalhes a respeito das investigações, porque isso pode atrapalhar na localização dos suspeitos. Mesmo assim, nem sempre a polícia consegue recuperar os veículos. Uma boa parte desses veículos, eles são sim recuperados. Uma outra parte não. A gente sabe que alguns veículos são utilizados para praticar crimes aqui mesmo na região, aqui nas cidades em torno de Linhares ou até mesmo em Linhares, na zona rural. E uma outra parte é encaminhada para outros estados, principalmente a Bahia. E aí